TecBond É tanta coisa pra arrumar que parece impossível. Debaixo d'água então? Vixi! Mas calma! Com o MS híbrido da TecBond, tudo fica mais fácil. Versátil, forte e resistente, você cola e veda de tudo com este poderoso adesivo. Até mesmo debaixo d'água. Com o MS híbrido da TecBond, o trabalho parece até mais fácil. TecBond, soluções que fazem parte da sua vida. Tchau! Tchau! Tchau!